Foi nesta casa, localizada no distrito de Passa 10, zona rural de Bom Jesus do Galho, que o casal Davi e o Rosenita e Cheira viviam. Também foi neste local em que os dois foram encontrados mortos durante a manhã desta quinta-feira. É um cumbículo praticamente, né? Como dos bem pequenos, então não tem muito erro. Eles constataram a mulher caída na cozinha, né? A mulher tinha várias perfurações no peito, uma perfuração profunda no pescoço. As mãos dela, toda cortada, indicavam que ela lutou com o autor desse homicídio, né? E já a vítima homem no quarto, constatou uma perfuração profunda no pescoço. Tinha um corte em um dos braços e no outro braço um corte um pouco maior. E como a cama do quarto fica debaixo da janela, que é uma janela de vidro, a janela estava quebrada pelos cortes no braço, o quanto se aguentou. A gente afere que, na ânsia de fugir, ele deve ter quebrado com um soco, né? A janela do quarto. Segundo o policial, moradores ouviram gritos vindos da casa deles na noite anterior, mas não levaram a sério, pois o casal discutia com certa frequência. Na quinta-feira, familiares preocupados por não estarem conseguindo contato com Davi e Roseni entraram em contato com a polícia, que logo após a identificação do duplo homicídio, iniciou as investigações. Informações preliminares davam conta de que Davi tinha conflitos com duas pessoas em Passa 10. E a partir dessas informações, as polícias militares civil iniciaram as diligências. Nós localizamos, ele de pronto disse que estava sabendo que a polícia militar estava no povoado, e já estava indo ao nosso encontro, porque ele tinha informações a prestar do fato, né? E nos dizendo que o nosso segundo alvo, não é coincidência, porque esse seria o nosso segundo alvo mesmo, ele viu o segundo por volta de, por volta de 11 horas, né? Ele viu esse segundo alvo nosso, que é o que está sendo conduzido preso pela autoria do crime, saindo da casa por volta de 11 horas da noite. E outros elementos colhidos no local do crime, nos levaram a procurar esse segundo alvo nosso. E lá na residência dele, ele nos atendeu, apresentou a versão dele, e também nesse local a gente encontrou elementos que indicavam que ele foi o autor desse crime. Segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido uma fofoca. A principal motivação do crime, né? Seria fofocas, né? Porque teve, pretéritas, de que o autor teria saído com a mulher de uma das vítimas, né? De uma das vítimas, no caso, o homem. Teve um boletim de ocorrência no início do ano, teve intervenção da polícia militar, foi adotado todos os procedimentos de polícia à época. A polícia vinha acompanhando o caso. Segundo as próprias vítimas e moradores locais, tudo estava bem e o suspeito, inclusive, frequentava a casa do casal. E como não havia sinais de arrombamento na casa, tudo indica que ele pode ter entrado na casa como convidado. Eu, pessoalmente, estive lá no Passa 10, procurando, né? Foi uma feliz coincidência, procurando a vítima de hoje, né? O autor de hoje e mais uma terceira pessoa, para saber como é que estavam os ânimos entre eles. Fruto desse trabalho de acompanhamento. Naquela oportunidade, eles relatavam que estava tudo bem, que não tinha nada. A vítima mulher, ela entrou na entrevista que eu estava fazendo, a visita preventiva que eu estava fazendo, a vítima homem, né? E ela também frisou isso, que estava tudo bem, tudo tranquilo, né? E um colaborador local relatou a mesma coisa, que os ânimos estavam tranquilos. E a gente fez esse acompanhamento. Mas, né, nessa entrevista, a vítima homem de hoje, relatou que teve um problema no dia 4, cachorro de um, mordeu cachorro de outro. Mas, assim, eles aproveitam para falar outras coisas, né? E, então, a gente vinha monitorando, né? Trabalhos com uma autoria dele própria, sem participação alguma. Até porque não tem sinal de arrombamento, né? Como o Tenente mesmo diz, uma casa simples. Eles tinham uma relação de amizade. Tudo indica que ele entrou na casa até a mesma convite dessa vítima, mulher, que, supostamente, ele já teve algum relacionamento ou queria ter. Na residência do suspeito, foi recolhida uma faca, que já estava limpa, e uma lima, que serve para amolar a faca. Esses objetos serão analisados pela perícia e cabe agora à Polícia Civil continuar as investigações. A partir da notícia crime, né, feita pelo Tenente Adenilson, a perícia chegou ao local juntamente com o inspetor de polícia, investigador de polícia. E, durante os trabalhos periciais na casa da vítima, foi encontrada uma pegada, uma marca de chinelo bem característica. E, posteriormente, na diligência já na casa do autor, do suspeito de ser autor deste crime, foram encontrados chinelos parecidos, dois pares de chinelos, bem semelhantes, tamanho, característica. Então, aí já seriam indícios razoáveis de autoria, de envolvimento dele nesse crime. Ainda durante a diligência pericial, foram encontradas diversas marcas de sangue na casa dele. O que indica que, possivelmente, logo após o crime, ele foi até a sua casa para se banhar, para se limpar, e, nisso, acabou respigando sangue pela casa. Foi encontrado, inclusive, marcas de sangue no corpo dele, bem como ele está lesionado, aparentemente, lesões de defesa das próprias vítimas, o que será também averiguado no exame de corpo de delito. O suspeito é um homem de 43 anos que já possui antecedentes criminais. Ele nega o crime e alega que não tem nada contra as vítimas. Estelionato, injúria e, inclusive, uma tentativa de homicídio. E as vítimas, o homem de 43 anos e a mulher de 50 anos de idade, possui só conflitos interpessoais mesmo. E a possível motivação desse crime seria essa desavença anterior, que, inclusive, a vítima teria chegado, inclusive, a tentar sacar um facão à época dos fatos, para tentar agredir o suposto autor de hoje, mas entraram em vias de fato e foram contidos por populares à época. Agora, será ratificada a prisão. Temos elementos indiciados suficientes de autoria e materialidade do crime. Será representada a prisão preventiva dele e, no prazo de 10 dias, a conclusão do auto-prisão flagrante do inquérito policial. Ele nega os fatos, alega que não tem nada contra as vítimas. Aparentemente, está um pouco sobre efeito de remédios. Ele teve um atendimento médico durante a madrugada, ele toma remédio, parece controlado, a princípio. E as testemunhas confirmaram, inclusive, que por volta de 11h30, meia-noite, levaram ele até a UPA, de Varjo Alegre. De lá, ele foi encaminhado para Caratim, onde ele passou a madrugada aqui. Contudo, há uma testemunha que relata que ele já vinha planejando este crime. E que, inclusive, viu ele saindo da casa da vítima ontem, no horário compatível com a autoria deletiva.